Claro que voltei, pessoal, com mais esse show de produtos pra gente comparar os preços, ver o que tá tendo de novidades e você já vai ficar sabendo quanto tá a promoção da geladeira Brastemp, as ofertas de móveis pra casa toda, como sempre, olha que baixou o valor da panela de pressão, descontos em achados que vamos ver pela primeira vez, utilitários que ajudam nosso lar, cozinha de aço perfeita, tudo das lojas americanas, bora conferir a partir de agora! E já começamos com a peça deslumbrante que ficou essa cama box para solteiro. Na verdade, gente, são duas camas, porque ela tem uma cama auxiliar ali embaixo. E olha o nível de conforto, dá pra ver daqui, né? Porque ela vai com pillow top, vai com molejo verticóil e é da marca Ecoflex. Por R$ 889,35 pra quem pagar a vista e parcelando, sai R$ 982,80. Daqui a pouco tem a cama box tamanho casal e aquela cômoda gigante que linda aqui no vídeo. Olha o primeiro armário de cozinha também, muito lindo, gente, com aquelas portas em vidro. E essa cor tá perfeita a combinação, viu? É o modelo Vitória, cozinha completa. Vai com balcão ali embaixo com tampo, várias portas, o nicho pro micro-ondas. Pessoal por dentro, uma ótima divisão, como sempre. E tá por R$ 978,90 pagando a vista, porque parcelando, sai R$ 1.170. Daqui a pouco aquela cozinha de aço perfeita. E, gente, olha isso aí cheio de ovos. A gente vai já conferir, vou já mostrar pra que que serve. Vamos já ver. Mais um item que ficou um primor, né, gente? Olha só esse aparelho de jantar, como ficou muito alegre, bem colorido. E o acabamento, olha as xícaras, pessoal, todas enfeitadas. É o aparelho de jantar e chá modelo Madri, todo em floral, com azul na cor de oceano. 20 peças em porcelana, ficou lindíssimo. R$ 199,50 é o valor que você pode pagar em até 5 vezes. De quanto, hein? R$ 39,90. Mais um modelo de sofá muito confortável, porque até os braços são muito acolchoados. Sem falar na cor, né, pessoal? Que é de terracota. Uma cor que tá super em tendência, porque realmente ela tem um tom muito lindo. É o sofá retrátil irreclinável de 3 lugares. E veja como é muito acolchoado, gente. Quem se deitar aí não levanta mais, viu? Por R$ 1.568,23 à vista. Parcelando. R$ 1.945,90. Mas daqui a pouco, gente, sofá de canto. Menos de R$ 800,00. E aquela poltrona que tá mais linda ainda. Tudo isso aqui no vídeo. E já tá aqui, pessoal. É um rack organizador. Olha que demais ficou essa peça. Como sempre, eu tô trazendo aqui as novidades, utilidades que ajudam o nosso dia a dia. Essa aqui é uma delas. É um organizador pra ovos, pessoal. Com 4 andares que são deslizantes. E, gente, você pode colocar na geladeira. Muito prático. Por R$ 149,90 pra quem pagar a vista. Já pra quem parcelar, aumenta um pouquinho. Sai R$ 158,30. Agora tem lá da parte das utilidades domésticas. Esse jogo de panelas da marca Brinox, que também tá excepcional. Gente, olha o tom de vermelho. É o jogo Soft Taut, com 5 peças. Com tampas de vidro. Vai com a frigideira. Tudo antiaderente, viu? Com revestimento aí que não gruda, pessoal. Tá por R$ 512,00 o jogo. R$ 55,00 pra quem pagar a vista. Parcelando. R$ 559,80. Daqui a pouco, tem o jogo de panelas Mulher Maravilha. A geladeira Brastemp. E o que mais, hein? O mais importante de tudo, seu like aqui em mais um vídeo perfeito, que merece a sua curtida. Sim ou não? E como a gente combinou, vamos tentar bater os 20 mil inscritos. Então também se inscreve, que eu, como sempre, te agradeço desde já. Ei, agora vem aqui no quarto ver esse espetáculo de guarda-roupa. Já vou mostrar por dentro, como sempre. Espera aí, gente. Ele é um modelo casal, modelo Glass, pessoal, com portas deslizantes e aquele espelho bem grande ali no meio. E como falei por dentro, muitíssimo bem dividido. Olha só aquelas prateleiras estreitas ali no meio, né? R$ 1.491,52. É o valor dele, gente, pra quem pagar a vista. Parcelando, ele sai R$ 1.758,90. Agora é hora de sentar pra tomar a refeição nessa sala de jantar perfeita, modelo Lotus. Pessoal, esse tampo de vidro aí da mesa é na cor preta, viu? Bem diferente dos que eu mostro por aqui. Além disso, vão seis cadeiras estofadas, a estrutura toda de aço e a da marca Estraço Móveis. Olha que ficou bem charmoso esse kit por R$ 977,90 à vista. Gente, ele tava R$ 1.300. Pra quem parcelar, tá saindo R$ 1.167,90. Agora tem mais um produto, pessoal, pra quem gosta de praticidade. É lindo esse grill elétrico gourmet da marca alemã Gabor. Gente, essa marca tem cada invenção, viu? Ela só lança peças lindas. E, gente, o grill vai ali com a panela quadrada acoplada, tá vendo? Além disso, acompanha uma tampinha de vidro. Mas que peça muito legal, muito prática e muito linda, toda revestida antiaderente. Olha só quanta coisa dá pra fazer nela por R$ 349,99 pra quem pagar a vista. Porque parcelando, sai R$ 429,99. Agora a gente já vai ali pra sala de novo, pessoal, pra mostrar esse balcão buffet aparador, modelo rico. E ele realmente é riquíssimo em beleza, na verdade, né? Olha só com as portas em vidro, vai com aquela adega no meio. E tem gavetas, o acabamento perfeito, olha os pés. Pessoal, tem todo o estilo retrô. Mas que perfeição ficou também essa peça, viu? Por R$ 758,99 pra quem pagar a vista. Parcelando, R$ 801,20. Agora, gente, tem uma peça muito requintada pra nossa cozinha. Quem aí gosta de um cooktop branco? Na verdade, eu queria de qualquer jeito porque tá muito lindo. E é da excelente marca Itatiaia. Gente, com cinco bocas, tripla chama e essa mesa de vidro todo temperado. Olha como fica lindo quando tá instalado, né? Ele é todo automático por R$ 475,90. Valor que pode pagar em até seis vezes. De R$ 79,31. Aí, falando em cooktop, tem que ter então o balcãozinho pra colocar o cooktop. E esse aqui também tá um primor, pessoal. Olha que reluzente ali os puxadores. A combinação das cores tá perfeita. E ele suporta cooktop de até cinco bocas, olha só. Embaixo ainda tem um nicho, gente, pra colocar o forno ou microondas. Que lindo, da marca Artimóveis. R$ 334,52 é o valor que você paga à vista nessa peça que ficou muito charmosa. Por que parcelando? Sai R$ 427,34. Agora uma poltrona decorativa lindíssima pra você colocar na sala ou no quarto. Só sei que onde ela ficar vai se destacar. Olha que simpatia ficou essa peça, pessoal. Modelo Gardenia. Toda decorada com estampa aí de flores tulipas. E, gente, olha só o acabamento dos pés também. Em formato de pés palito, o tecido é de linho. Mas que lindeza, viu? R$ 646,80 é o valor à vista. Pra quem parcelar, quanto é que fica? R$ 801,98. Agora a gente já vai pro quarto de novo. Não se perde não, que a gente vai já conferir tudinho o que falta ainda, gente. Muito produto legal. Essa cômoda muito grande, no estilo conceito minimalista. Pessoal, as gavetas são em tamanhos diferentes. Olha que você pode até utilizar como buffet aparador, viu? Olha os puxadores das gavetas, o acabamento aí das portas, né? O estilo todo delineado, feita de madeira de pinos. É o estilo clássico americano, por R$ 729,90 à vista. Parcelando sai R$ 871,20. Aqui está, gente. Essa peça aqui, pra quem costuma fazer pouca comida. É uma panela de pressão da marca Negro. Gente, essa aqui tem apenas 2,5 litros de capacidade. Mas tá simplesmente perfeita na cor vermelha, com fechamento externo. Olha aí a tampa toda polida de alumínio, e ela vai com esse fechamento externo que dá mais segurança, pra falar a verdade. Gente, R$ 114,58 é o valor à vista. Mas que perfeição. Parcelando sai R$ 210,18. Agora o outro modelo de cozinha aqui do vídeo, dessa vez modelo compacto. Daqui a pouco, a cozinha de aço. Sempre gosto de trazer modelos variados, diferentes tipos, aqui nos vídeos. Por isso, vale muito a pena você o quê? Se inscrever no canal. É claro, né? Principalmente pra conferir os preços, que podem mudar de um dia pro outro, viu? Gente, essa aqui é o modelo Geometric. E olha como ficou bem compacta, bem perfeita ali com os nichos pra colocar o forno e micro-ondas. É da marca Kapsberg, né? Que sempre capricha. R$ 949,00 é o valor à vista. Parcelando R$ 1.325,80. Gente, volta aqui pra cozinha, que eu preciso mostrar pra vocês esse kit dos sonhos. O nome já diz tudo. Realmente, é um conjunto sonho que vão aí as duas peças. Essa caneca, gente, e esse bule de vidro esmaltado. Com estilo europeu, olha só o trabalho das rosas. Olha só a alça em dourado. Se eu chegar numa casa e for servido um chá numa peça como essa, vou ter até medo de utilizar, viu, gente? Pra não quebrar. Pessoal, que perfeição por R$ 189,17 pra quem pagar a vista. Lembrando, as duas peças. Parcelando, sai R$ 210,18. Mais um móvel muito charmoso. E olha como ficou ótima a divisão e o acabamento. Gente, dessa vez, é um paneleiro duplo. E quatro nichos. Pode colocar o forno, né, o micro-ondas. Ou colocar, como a pessoa aí dá foto, as vasilhas, as panelas. E tem rodapé, pessoal, que é aquela peça lá embaixo que esconde os pés. É diretamente ligado ao chão. Pessoal, tá por R$ 715,98 à vista porque parcelando sai R$ 1.025,89. Tem mais um jogo de louças. Dessa vez, uma jarra de vidro de um litro, pessoal, com seis taças. Olha só o trabalho em alto relevo aí das peças, que são traços egípcios. É da marca Futuro Brasil. Gente, a jarra tem um litro e cada taça, 300 ml. Jogo muito lindo nessa cor de azul por R$ 11,49 para quem pagar a vista. Já parcelando, R$ 129,99. É bem verdade que aqui no canal eu sempre mostro muitos produtos sofisticados, glamurosos, né, pessoal? Mas também tem uns produtos simples, como essa estante home, que apesar da simplicidade, não deixa de estar linda e completa. Porque ela tem ali uma estantezinha na lateral, tá vendo? Com algumas prateleiras. Tem também duas portas lá embaixo. Ela também vai com rodapé. E ainda vai o painel, que suporta a TV de até 55 polegadas. Muito prática, perfeito pra quem não tá podendo gastar muito. Porque essa oferta aqui, gente, olha só. R$ 309,90 à vista. Parcelando aumenta só um pouco. R$ 326,21. Quando eu vi que esse conjunto sala de jantar York continua em oferta, eu já trouxe logo nem pensei duas vezes. Porque o pé dessa mesa, pessoal, é perfeito. Sempre fico admirado com a beleza desse kit. A mesa com tampo circular de MDF com a placa de vidro. As cadeiras nem se falam. Todas acolchoadas aí na cor de chocolate. E revestimento em tecido suede. Por R$ 849,00 pra quem pagar a vista. Parcelando, quanto é que fica? R$ 985,90. Agora mais um guarda-roupa. Dessa vez com portas de bater. E olha o acabamento perfeito. Muito brilhoso. Gente, sempre reparo nos puxadores pra ver se são realmente lindos. Esse aqui tá perfeito também. É o modelo Hollywood. São seis portas. 2,30 metros de largura. E olha só quantos cabideiros, né? Bem prático, bem espaçoso e muito bem dividido. Gente, que promoção boa dessa peça. R$ 750,59 pra quem pagar a vista. Parcelando ainda sai por um bom valor. R$ 865,40. E aqui está um dos modelos mais vendidos. Aquele modelo que todo mundo quer. Porque é o que, gente? O Ambras Temp. Geladeira Frost Free de 400 litros. É o refrigerador todo branco, pessoal. Que vai com freezer control e aquele painel eletrônico. Que deixa tudo muito mais perfeito. Pessoal, baixou de preço. R$ 3.021,90 é pra quem pagar a vista. Parcelando, tá R$ 3.491. Saindo da parte dos eletrodomésticos, a gente vem mostrar esse sofá de canto que também tá um charme. Ele é muito compacto, pessoal. Perfeito aí pra quem não tem um espaço muito grande. E olha só que linda ficou a estampa toda floral das almofadas ali do encosto, que são soltas. Gente, é o modelo Félix de cinco lugares, todo revestido em tecido suede. A estrutura de madeira de pinos. Mas ficou lindinho, viu? Essa peça por R$ 727,90. Pra quem pagar a vista, por que parcelando? Sai R$ 789,94. Agora mais uma promoção de volta pro quarto. Gente, a gente anda a casa toda, né? Olha só, essa cama casal tem mais produto depois daqui. Não acabou o vídeo, não. Ainda tem aquela cozinha de aço, as panelas Mulher Maravilha. Essa aqui é o modelo High Comfort, da marca Ellen Colchões. E vai com tudo, viu? Molas em sacadas. O pillow top, que dá pra ver daqui, tá vendo? E linda nessa cor de bronze. Por R$ 858,90 pra quem pagar a vista. Já parcelando, quanto é que fica mesmo? R$ 1.025,99. Olha, mais uma utilidade. Mais um eletroportátil muito legal. Isso mesmo, gente. Eu falei eletroportátil porque é uma chaleira elétrica de aço inox com estilo retrô. Olha que coisa mais lindinha, né? Vai com medidor de temperatura. Ela é toda automática. Dá até pra deixar ali na cozinha enfeitando como decoração. R$ 159,00 é o valor à vista, porque parcelando sai R$ 235,20. Agora tá aqui, pessoal. Jogo de panelas Mulher Maravilha. Isso mesmo, da Tramontina, viu? Jogo muito lindo porque tem essa cor de rosa misturado com lilás. E são cinco peças em degradê, todas com revestimento antiaderente, tampas em vidro. E o mais importante, né, pessoal? É Tramontina. R$ 499,95 é o valor à vista. Um bom valor também, viu? Porque parcelando, sai R$ 535,80. Agora sim, pessoal. Mais um armário de cozinha que ficou um show, viu? E espetacular. É o modelo Rubi, da marca Tela Sul. Essa combinação do preto com o branco ficou tão legal, né? E o paneleiro ali, duplo, vai com portas em vidro. Portas em vidro também no armário aéreo. E o balcão vai com tampo. R$ 1.197,80 é o valor dela à vista. Olha que parcelando sai R$ 1.375,90. Pena que esse vídeo já acabou, mas já te agradeço por ter deixado o like e ter se inscrito aqui no canal. Aqui tem pesquisa das Casas Bahia. Amanhã tem ofertas do Magazine Luiza, o Magalu. Sempre fico te esperando e deixo aqui aquele abraço. Tchau, pessoal.